Será que a inteligência artificial vai substituir os humanos também na escrita? Meu nome é Felipe Slarge, polos doutor em computação criativa pela Universidade de Coimbra e idealizador e fundador da Clarice.ai, a primeira inteligência artificial para escritores em língua portuguesa. Nesse nosso encontro do Ciências 19 Horas, eu vou falar um pouco mais sobre como startups, empresas e academia estão pesquisando e desenvolvendo tecnologia na área de inteligência artificial para a escrita. Te encontro lá!